Você comentou aqui no painel de que as empresas estão se transformando, inclusive elas estão passando a ser provedoras de serviço, mais do que isso, gerenciadores de serviços de nuvem. Explica um pouquinho, o que é exatamente essa transformação e em que medida isso muda o perfil do que é ser uma telco hoje? Na verdade isso muda totalmente o perfil de uma telco. A Embratel, falando da Embratel, a Embratel está se reinventando para deixar de ser uma operadora de mobilidade, conectividade, para ser uma integradora de soluções. E a integradora de soluções é responsável por tudo, não só por a conectividade, ponta a ponta com o cliente, ou por garantir que o celular vai estar falando, mas ela garantir que toda a solução do cliente final funcione. Isso muda totalmente, a gente sai de uma empresa que era 100% infraestrutura, passa a ser uma empresa de serviços, ela deixa de ser baseada em hardware, passa a ser baseada em software, então essa é uma transformação super enorme para a empresa e super interessante para todos nós. Isso muda também o próprio perfil da competição, nós temos as empresas que estão aqui no Brasil, agora lidam com, sei lá, Amazon, com Google, o que muda nessa disputa? Na verdade também muda tudo. Antes você tinha aí 4 ou 5 players, quando a gente falava em operador, agora tem um mundo pela frente. A gente tem empresas pequenas, 2 ou 3 que participam em algum bid conosco, tem as grandes, tem as grandes de TI que começam a se misturar, acho que o assunto telecom e TI cada vez mais estão se misturando e nesse universo a gente precisa aprender a disputar com eles e a ser parceiro deles. Você falou também que há, tanto aqui quanto aqui, que há uma vantagem competitiva em se ter redes próprias. Não tenho dúvida nenhuma, a rede é a base disso tudo, todo mundo hoje está conectado 100% do tempo, eu, você, todos nós aqui estamos conectados 100% do tempo e quem detém isso hoje ainda são as operadoras. Então esse é um diferencial, é um diferencial que a gente precisa saber usar nessa mudança para integrador de soluções e é um diferencial que a gente precisa usar e usar rápido, é isso que a gente vem apostando agora. A ida para nuvem e serviços é relativamente nova, se a gente imaginar como o telecom e a história da telecom, já é um serviço consolidado, as empresas já estão conseguindo ganhar dinheiro no Brasil com nuvem e serviços de nuvem? Olha, eu vou falar um pouco pela Embratel. Nós sim, a gente começou nesse universo de cloud há 4, 5 anos atrás, hoje a gente já tem uma base super sólida, mais de 60 mil clientes, a gente tem um ganho bastante efetivo, é uma linha de produtos que não só a gente entende como base, mas também como uma alavanca de crescimento nosso, então respondendo pela Embratel, sim. Se falava muito em desvantagens comparativas do Brasil, inclusive para se montar data center, custo de energia, essas coisas mudaram, hoje esse negócio é mais viável, está melhor se colocar nesse mercado? Olha, eu te diria que é mais viável, a gente melhorou muito a questão, por exemplo, a energia era um ponto importante para a data center, continua sendo, mas hoje você tem um mercado aberto de energia, você consegue produzir a nossa própria energia, vamos dizer assim, então a Embratel, por exemplo, tem as fazendas de energia onde eu gero a energia que eu preciso, por exemplo, para os meus data centers. Então isso é um diferencial. Agora, e aí não é um problema nosso, Telecom, ou das empresas de TI de uma maneira geral, em relacionada à questão do custo. O custo do Brasil ainda é alto, né? Então é uma coisa que a gente precisa melhorar, sem dúvida, mas na nossa parte a gente vem fazendo. Última coisa, Rashid, se tocou aqui no aspecto de que o governo começou a comprar nuvem. Isso é uma nova frente, parece que há uma licitação, na verdade, em andamento, tem um projeto grande de digitalização. Qual é o horizonte que vocês enxergam, tendo em vista, inclusive, uma questão de regras de compra e restrições, de que maneira isso afeta o mercado? Pois é, o governo nos últimos dois anos, para ser mais preciso, vem estudando e trabalhando isso. O governo, de uma maneira geral, ainda não definiu a forma que ele vai contratar. A gente tem visto várias licitações de nuvem ou de digitalização, cada um com um modelo. Então eu acho que à medida que isso vai avançando, vamos se definindo em modelos melhores a ser usado. A Embatel vem trabalhando, vem participando. A gente acabou de ganhar uma licitação importante de multi-cloud para o governo. A gente está muito bem preparado para as licitações que vêm. O governo é um mercado importante. E como eu acabei de falar na minha plenária aqui, a crise melhorou muito isso. Em momentos de crise, você precisa ser um pouco menos, você precisa ser mais flexível, você precisa ser mais audacioso no que você está querendo fazer. E isso fez com que o governo se movimentasse um pouco mais rápido. O governo, 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 o governo